Moisés 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 E alivia, e alivia, a salsa que queimava mas não se consumia E muitas vias, e muitas vias lá no Monjo Arébi A glória de Deus Pois vem No meio da salsa ardente, Moisés ouvia a voz de Jeová E disse assim, eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés, Moisés Tire, tire, tire as sandálias dos teus pés Moisés, este lugar é santo Este lugar é santo, Moisés Tire as sandálias dos pés E alivia, e alivia, a salsa que queimava mas não se consumia Moisés, alivia, e alivia, a salsa que queimava mas não se consumia Moisés, alivia, e alivia, a salsa que queimava mas não se consumia Moisés, viu a glória de Deus Moisés, viu a glória de Deus Moisés, viu a glória de Deus Moisés, Moisés, Moisés 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 Obrigado.